Tô com saudade de ver você jogar Onde você for, eu vou te acompanhar Nas bancadas, todos irão cantar Meu cruzeiro, pra sempre eu vou te amar Eu tô com saudade de ver você jogar Onde você for, eu vou te acompanhar Nas bancadas, todos irão cantar Meu cruzeiro, pra sempre eu vou te amar É o time do povo de Minas Gerais Que tem o DNA de campeão Que a torcida se faz presente Dentro e fora do Mineirão O gigante incontestado do presente Do passado amado pelo seu povo Pelos rivais odiado Títulos conquistados por todo esse continente Respeitem nossa história Pois a história não mente Rei de copos, pra sempre honramos suas vestes Cinco estrelas no peito Da camisa azul celeste Sagrada, igual Salomé na arquibancada Construir um novo cruzeiro É a missão que nos foi dada Nas boas e más fases Estaremos te apoiando Toda vez que essa camisa azul celeste Entrar em campo Irmãos Nos vemos da arquibancada